Tudo pronto? Atenção! Começando o Fast 6. Grande período, presidente Antônio Corrêa Barbosa. E vai para a dianteira número 4, Olimpícico Festival. Tira vantagem de ter a passada no segundo rio Miranda Teus, Sirem, quarto e Alos Lave. Depois aparece Haco Elves, Senegal e Caíno Terreno, tomando a quarta. Último, Pedra, noventa. Entraram pela seta dos últimos 1.600 metros e na ponta está o Olimpícico Festival. Ele tem dois corpos de vantagem para ultrapassar nesse rodo. Néstor Nidal em meia cabeça, Rio Miranda vai para cima dele e toma aparentemente o terceiro. Os quatro primeiros já comporam a segunda parte da curva da direita. Depois aparece Pedra, noventa. Os cinco primeiros já entraram pela reta oposta com Yaros Lave em penúltimo. Cruzaram os 1.500 metros e na o Olimpícico Festival. O ponteiro tem meio corpo ultrapassando em segundo, Néstor Nidal em terceiro, Rio Miranda em quarto, Yaros Lave em quinta, Pedra noventa e em sexto. Último, Rahoel. Cruzaram os 1.300 metros na Olimpícico Festival. Na ponta, meio corpo ultrapassando em segundo, Néstor Nidal em a três. Vai em terceiro, em quarto, aparece Yaros Lave. Rio Miranda vai em quinta e depois aparece em Pedra noventa e Rahoel. Já vão para o final da reta oposta. João, descer a grande corda. Olimpícico Festival é o ponteiro trazendo vantagem. Ultrapassando vai em segundo, Néstor Nidal em terceiro, Rio Miranda em quarto, em quinta e Yaros Lave. O bloco vai se agarrando depois. Pedra noventa, Rahoel. Descer a primeira parte da grande corda. Olimpícico Festival e ultrapassando praticamente desce a partida, se pegando. Néstor Nidal em terceiro, Rio Miranda passando, parede em quarto. Os outros três emparelhados. Yaros Lave, Pedra noventa, Rahoel. Segunda parte da curva. Olimpícico Festival ultrapassando. Com o ponteiro na última corda. Vendo a montanha da Ré-Denal. Ultrapassando, dominando, tirando cabeça, o Olímpico Festival em segundo, Rio Miranda e o Missinho Lave. Irmão brigando pelo terceiro lugar. Cruzaram os quatrocentos, ultrapassando na ponta. Missinho Lave vem no vácuo, apanha de canhota, vai engrenando. E o Miranda vem com ele, cruzaram os dois em seguida. Otário sensacional esse aí. Ultrapassando o Olímpico Festival. Missinho Lave engatou a quarta. Engatou e arranca. Bruno pelo lado de fora e domina. Vai pela ponta. Cheirou minha cabeça. Ultrapassando na dupla. Crução na paixa final. Em terceiro chega o Olímpico Festival. Quarto Rio Miranda. Está aí o resultado do quarto palio. Já aparecido, carregou no colo.